Olha que delícia que a tia comprou, chegamos aqui na avó Esse bolo reche... Como que chama esse bolo aqui, tia? O meu e Julieta O meu e Julieta, dá oi aí, tia Nós chegamos aqui e ela já estava esperando a gente As crianças também, ganhou bola Olha que bola legal Deixa eu ver Mostra aqui pra Mar Mostra pra Mar, Alícia Bom dia, gente Já estou em casa Ontem nem gravei a despedida pra vocês, né Porque foi uma correria E aí a gente chegou, já era quase noite Já estava praticamente escuro lá na minha avó Acabamos que dormimos lá e viemos hoje bem cedinho Acordamos, eram umas 5 horas da manhã embora Pra poder descansar e realmente foi cansativo Aí a gente teve que chegar cedo pra vir e trabalhar, né? Então foi aquela correria, pensa Porém, a gente dormiu mais cedo ontem Era umas 9 horas, a gente já estava... 9 e pouquinho e a gente já estava na cama Justamente pra descansar, como a gente ia levantar mais cedo, né? Então a gente já está aqui em casa Hoje é dia dos namorados, né? Dia 12 Vamos ver se ele vai preparar alguma coisa Eu acho que não Mas é porque a gente tinha combinado de fazer outro dia Porque hoje... Ai, está uma espinha aqui Hoje é segunda-feira, né, gente? É um dia meio atípico Um dia, tipo assim, diferente Sei lá Vamos ver se ele vai me surpreender E eu comprei algumas coisinhas ontem Lá na Rua do Comércio Não tinha muitas lojas abertas Mas as que tinha, deu pra comprar alguma coisinha E eu vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei duas essências aromáticas Porque eu amo, gente A casa fica super cheirosinha Aí eu comprei essa daqui de morango Que o cheiro é maravilhoso Já estou sentindo aqui na cozinha E esse daqui de vanilha com coco, né? Que é baunilha Gente, é muito... Pensa num cheiro gostoso, suave, é isso daqui Se tiver aí onde vocês moram, compram E me fala depois É uma delícia Eu já tive um desse E o ambiente fica muito gostoso Muito cheiroso E esse é novo que eu comprei De morango Que também dá vontade de comer isso daqui É muito delicioso Aí isso daqui eu comprei Pra colocar o talher em cima Sabe quando você pega arroz e feijão? Gente, sempre coloca em cima do prato, né? Os talheres Aí aqui só você colocar a concha Não cai, não fica tombando E deixa separadinho Aqui os palitinhos, né? Aí eu comprei a pilha Que lá é muito barato Quatro pilhas, R$3,50 Antes você compra no mercado É R$20,00, gente Muito caro Aí essa meia aqui Eu sou apaixonada Apaixonada nessa meia Minha cunhada me deu Uma vez, ano passado Eu usei tanto ela Tanto Que ela já é até velhinha Porque agora nessa época do frio Eu lavo de manhã Pra mim poder usar à noite Assim, quando eu uso muitos dias Que ela deixa o pé Eu que tenho o pé de lado Essa meia aqui deixa o pé Pensa, quentinho Pegando fogo Do jeito que a gente gosta Sem passar frio E olha essa estampa Que lindeza Aqui é o tecido Do meu vestido Da festa junina, né? Que a gente vai fazer Um ex-versário do Efraim De sete meses Se eu não me engano Vai ser, eu acho que é sete Se eu não me engano Tomara que eu não tenha errado E aí eu não tenho vestido Eu vou fazer Olha que lindo Esse tecido, gente Olha a coisa mais linda E esse daqui Fala se não super vai combinar E depois a gente comprou Eu vou organizar a casa, né? Porque a bagunça Tá grande Mas eu vou organizar Compramos um espelho Pra colocar no banheiro Olha, ele é grandão Só que não vou colocar Com a moldura Eu vou tirar A minha vontade É colocar o LED Atrás, não sei como Eu vou fazer Mas vai ficar bem legal Aí eu comprei Esse espelho aqui Por sinal Tava muito barato, ó R$29,99 Porque na Shopee Eu pesquisei E não tava Tava muito caro Aí, olha que legal E eu aqui Eu comprei Até então Eu ia comprar o kit De colocar aqui na pia Né? Porém Acabou que eu esqueci De pegar Não peguei dessa vez Porque eu queria de vidro E tinha só de plástico De vidro Igual o meu outro banheiro Banheiro ali do quarto Então eu peguei Esse daqui Que é de cozinha Esse daqui De pôr detergente Eu achei ele tão bonitinho E aí eu decidi colocar aqui Por enquanto É provisório Aí eu decidi colocar no banheiro Eu vou colocar o sabonete líquido aqui E aí No banheiro de visita Era o único que não tinha Agora Eu vou deixar E, gente Eu amei Ele é rosinha Ficou muito lindinho O que vocês acham? Tia Eu tô fazendo ótima Na casa De minha titia E a dona Continua A subir Ai, gente Sou lindinho Sorridente De minha titia E esta Contente Lindinho Sorridente De minha titia Oi 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 Meus amores Já faz dias Que eu não apareço Aqui pra atualizar Pra vocês Eu apareci Foi na segunda-feira Eu acho que foi o último dia Que eu gravei Hoje é sexta-feira Já arrumei meu cabelo Já estou com a chapinha Ok Com o cabelo ok Com a unha ok Também Essa cor aqui Se eu não me engano Chama alguma coisa Relacionada ao pitai Mas, enfim Já limpei Toda a casa Ontem Adiantei Porque hoje A gente vai estar indo Lá na minha sogra E gente Por aqui Esfriou muito Mas olha que paisagem Bonita que está lá fora Deixa eu ver se eu chego Mais perto Olha que lindo Que está ali fora Porque Hoje apareceu Um pouquinho de sol Agora é tarde Que ficou uns Dois dias Completos Só chovendo Assim, literalmente Que foi Que trouxe o frio Mas esfriou assim Muito, muito, muito Muito, muito Muito mesmo Eu estou até de roupão Acho que dá até Para vocês verem Aqui Deixa eu ver lá Aqui Né No Na janela Porque esfriou Muito, muito, muito Aqui, ó Já até arrumei As coisas Aqui Eu peguei O cobertron Para a gente Dormir essa noite É só quando Realmente está Muito frio Que eu uso Essa coberta Porque, gente Ela é muito quente Muito, muito, muito Quente Só que Esses dias Estou sendo excelente Apesar que Ontem fez Tanto frio Que eu queria Colocar até Outra coberta Para dormir junto Mas olha Que delícia Que ela é Nossa É igual A minha meia Essa daqui Que é a que esquenta O meu pé Por dentro Ela é igual O cobertron É a única Que esquenta O meu pé E olha lá Olá, pessoal Bom dia Como você está? Bom dia Hoje Já estamos aqui Na minha sogra Um novo dia Vou tomar café da manhã Gente, muito frio Por aqui Nossa, estou até Com dor de cabeça Acho que gelou a mente Aqui, ó Meu Jesus Até tomar um remedinho Agora que Está tenso E agora Estou esquentando O leitinho Estou aqui no fogo Para ver se esquenta Minha mão Porque já está um gelo Olha o bolo De fubá Com goiabada Que a minha sogra Fez Que delícia Vou comer ele Agora, gente Uma delícia Acabei de fazer Que ela vende Aí ela fez Um pré-doce Cadê? Nossa, o pauzinho Que saiu Gente, já estou em casa Vim mostrar Vim mostrar para vocês Essa agenda linda Que eu ganhei Da minha cunhada Olha Na verdade Eu vi pedir Uma agenda Um caderno Para ela Para ele estudar E aí ela Deu uma para mim Também, ó Que linda Que ela é E essa daqui Para ele Da Semoagro Porque Minha cunhada Trabalha lá Então ela ganha, né E essa agenda É muito linda Deixa eu abrir aqui Para vocês verem também E bem grandona, né Ela tem mais Mais folhas Mas olha Vai ajudar bastante Porque o meu caderno As minhas agendas Que eu tenho aqui Já estão praticamente Cheias Meu caderno De inglês Tudo E ela deu também Esse Esse colar Maravilhoso Vou mostrar para vocês Coisa mais linda Gente, eu fiquei Apaixonada Parece bala Olha que lindo Esse colar Deixa eu arrumar aqui Certinho Fala se não é lindo Olha Os detalhes Nossa Meu Deus Eu fiquei apaixonada Nesse colar Aí Esse brinquedo já era meu Esse colar aqui, ó Colar não Esse daqui É pulseirinha Deixa eu tirar aqui É que eu estou Com a mão Olha os detalhes Que linda Ela falou que usa Os quatro juntos Mas dá para usar Separado também Para quem não gosta Mas olha o brilho Esse daqui Também bem diferente E esse brinco Maravilhoso Olha Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Mas olha Coisa mais linda E já vou Finalizar o vídeo Aqui para vocês Como vocês viram Foi uma junção aí Da semana Como foi A nossa volta Para casa Depois de lá De Ribeirão Já se iniciou Uma nova semana Que hoje é segunda-feira Então as coisas Passam muito rápido Mas sempre Quando parece Algo interessante Eu gravo para vocês Para também não ficar Sempre a mesma coisa A não ser que vocês gostem Que eu mostre também Realmente aquilo do dia a dia Mas espero que vocês Tenham gostado Deixe aí opiniões De vocês Que para mim É muito importante O que vocês querem Que eu trago Ou o que eu prometi Que ia trazer para vocês E me esqueci Porque é muitas coisas Acontecendo Porque aparece aqui Nas outras redes Vizinhas Que não pode Estar falando o nome Mas sempre deixa aqui Vai lá Me visitar Que lá aparece Todos os dias Um pouco Pelo menos um pouco Mas apareça Fiquem com Deus Eu amo vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau